O Todos pela Educação está completando 14 anos. E deveria estar concluindo o ensino fundamental, se fosse uma pessoa. Deveria sim. Quanta coisa teria aprendido. Construído projetos de vida. Feito planos para o ensino médio. E quem sabe para depois dele. Vocês devem estar imaginando o que vamos dizer agora. É, mas aí veio a pandemia. Veio sim, mas sabe de uma coisa? Não é só a pandemia que interrompe projetos de vida. Mesmo antes dela acontecer, concluir o ensino fundamental já era um desafio. E aprender o que se espera para a etapa, então, era para bem poucos. Foi para melhorar esse cenário que o Todos nasceu, em 2006. E acredite, era muito pior. O Brasil avançou na educação básica pública. E temos muito, muito mesmo, o que comemorar. Mas sem tirar o olho das cobranças. Pois os desafios não só permanecem, como aumentaram. A pandemia agora atofunda desigualdades. E intensifica problemas que já existiam. E traz desafios inéditos. Mais do que nunca, o desenvolvimento de cada criança, de cada jovem e também do país está em jogo. E é por isso que estamos aqui. Para renovar o compromisso de todos pela educação. E seguir trabalhando por uma educação pública digna e realizadora. Para todos os brasileiros. Todas as crianças e jovens do país. Entendemos os desafios da pandemia. Mas não vamos aceitá-los como desculpa para retrocessos. E para alcançarmos isso, precisamos de cada um. E de todos. Somos todos. Todos pela educação. Vem com a gente!